O professor Milton Roberto atuou no Centro Universitário de Patos de Minas por 31 anos. A sua posse como reitor ocorreu em 2013 e a reeleição em 2017. Milton foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento e o desenvolvimento da infraestrutura de apoio e de suporte para as atividades acadêmicas, consolidando a Unipam como líder de mercado em Patos de Minas e em toda a região. Foram muitos feitos ao longo dos anos e após tanta dedicação, o professor deixa o cargo. Estou com a sensação de dever cumprido. Eu acho que, claro que a gente fica emocionado, porque isso fez parte, vai fazer sempre parte da minha vida. O Unipam sempre vai estar junto comigo. Mas é hora de dar um descanso mesmo, é um ciclo que se fecha, a vida da gente é feita de ciclos. É um ciclo que se fecha, abre novas oportunidades para outras pessoas e aí eu vejo essa caminhada. Como que ela foi, cresci, desenvolvi, tive as mãos de professores, funcionários, alunos, da imprensa, da comunidade. Então sou muito feliz com isso, sabe? Que eu sempre fui apoiado por todos vocês e me sinto extremamente gratificado. O legado de Milton é referência para muitos. O Milton deixa um legado. Ele esteve 31 anos na nossa fundação. Desde o período como professor, no administrativo, depois agora esses últimos 8 anos como reitor. Sem dúvida vai deixar a saudade. O professor Milton muito expansivo, muito bem-humorado, sempre toca as pessoas. É um grande líder. As pessoas vão sentir a falta do professor Milton. Inclusive para quem assume a reitoria, o professor doutor Henrique Carivaldo de Miranda Neto, que fica com a missão de dar continuidade e inovar ainda mais o ensino oferecido pelo Unipam. Eu faço parte já da equipe da reitoria desde o ano de 2011, quando eu assumi a diretoria de graduação. E depois em 2017 eu assumi a pró-reitoria de ensino, pesquisa e extensão. Se a gente tem esse legado, professor Milton, é uma faca de dois gumes. Dar continuidade a esse legado não é uma coisa fácil. O professor Milton é uma pessoa encantadora, com todo o seu entusiasmo, seu amor pela educação. Então isso é desafiador, dar continuidade a esse legado dele. Mas por outro lado, esse legado que o professor Milton deixa, nos deixa muito confiantes para que nós realmente possamos dar sequência ao Unipam, levando a todos a educação que transforma e que agora em tempos de pandemia, provou também que é uma educação que não para. Henrique não andará só. Em sua companhia como vice-reitora do Centro Universitário de Patos de Minas, está a professora doutora, que também é coordenadora do curso de farmácia, Sandra Gomes. Sandra, assim como Henrique, se compromete a buscar o melhor para o Unipam. Eu assumo com o mesmo compromisso que eu já tenho no curso de farmácia, no curso técnico. Eu acho que a gente que está na educação, ainda mais na área da saúde, é uma época de alguns desafios, mas é uma época de a gente ter muita sabedoria e aplicar isso que a gente vem fazendo há algum tempo. Para quem fica, as melhores expectativas para o futuro da educação. Os planos realmente é levar a educação de qualidade, é expandir os serviços da nossa instituição, trabalhar a pesquisa, o ensino, a extensão, a internacionalização da nossa instituição. Então, os projetos são muitos. Vem de um período longo, com o professor Milton, de várias conquistas, onde a gente teve a nota máxima do MEC, os selos de qualidade, todas as conquistas que o professor Milton conseguiu. O professor Henrique esteve participando, ele era pró-reitor durante esse período. Então, de certa forma, ainda temos uma continuidade, mas esperamos um futuro ainda mais brilhante. Acho que o Henrique vai fazer um trabalho muito bem feito. E para quem vai, a sensação de dever cumprido e um pouquinho de descanso. Pois é, eu recebi uma mensagem de uma educadora, professora nossa, sobre plantar flores na caminhada. Então, acho que essa é a minha caminhada. Eu quero ter tempo para desfrutar com a minha família e com meus amigos.